e talvez as lutas que você esteja enfrentando hoje são as mais difíceis que você já precisou enfrentar suportar e tem momentos que você realmente não sabe como lidar com essa situação a vontade de desistir porque não tem ninguém para te ajudar ninguém vê o que você tá passando o que você tá enfrentando são muitas críticas são muitos disse me disse muita fofoca contra a tua vida mas calma sabe muitas pessoas podem não não estarem vindo aquilo que você tá enfrentando hoje mas Deus está vendo as tuas orações silenciosas movem a mão de Deus ao teu favor continua lutando você não vai parar agora porque alguém tá criticando você não vai parar agora porque alguém tá fazendo fofoca contra você você não vai parar agora porque estão dizendo que você tá fazendo drama ou que você você só quer aparecer não deixa nas mãos de Deus ele vai fazer justiça na tua vida a tua recompensa vem dele ele quem vai te justificar e ele quem vai mostrar os teus resultados fica firme nesse lugar ninguém precisa ver porque o principal já está vendo Deus já viu tudo e pode ter certeza que a tua a tua recompensa e a tua justiça vai chegar em nome de Jesus